Vou conduzir a terapia no Boran. Vou perguntar sobre o seu passado e naturalmente ele vai me contar do que se lembra. Desse jeito, não vou poder dizer o que está faltando. Entendo. Se eu puder trabalhar no que ele não se lembra, vou poder descobrir por que ele esqueceu de algumas coisas. Há duas coisas das quais ele não se lembra. A primeira é o momento em que levou o tiro. Que também nem queremos lembrar. E a segunda é o Emery. Emery? Quem é Emery? Vocês fizeram o que podiam para chamar a senhora Sila, certo, senhores? Sim, senhor de Laver. Ela sabia da reunião hoje. Ah, tudo bem. Então ela não quer vir. Bom, então vamos fazer as coisas do nosso jeito. Qual é a primeira questão na pauta? A demissão do senhor Emery. Então, pelo que eu entendi, não temos mais um advogado. Vamos ver. Eu exijo que os procedimentos sejam tomados. Que tome, então. Agora precisamos de um advogado. E, como diretor do conselho, eu vou escolher um. Tudo bem para vocês? Tome. Bom, vamos ver. Deve descansar por alguns dias. A medicação vai te deixar exausta. Vou descansar, doutor. Não me importo de sofrer. Mas vamos ter resultados, não é? Nós temos ótimos resultados com esse tratamento em pacientes como a senhora. Por favor, não se renda a pensamentos negativos. É tão importante quanto o tratamento vai te ajudar. E, por favor, sem pensamentos ruins. Está bem? Se o senhor diz, doutor, mas eu sinto falta do meu filho, não sei quantos dias se passaram. Quero vê-lo. Estou com saudades. Não tem problema nenhum, senhora Bedar. Pode sentir falta do seu filho. Tudo bem, então. Fique bem. Obrigada, doutor. Nossa. Tem quarto para todos. Todo lado. Quantos quartos são? Seis. Não, não, não. São sete. Ah, eu não tenho certeza, Amy. Você gostou? Eu gostei. É muito legal. É, escuta aqui. Não tira os olhos da casa. Por acaso não sentiu saudade da sua cunhada? Eu também senti. Senti de todo mundo. Oh, meu amor. Mamãe, papai, irmã. Cadê todo mundo? Não tem ninguém aqui ainda. Seja bem-vindo. Obrigado. Como está? Eu estou bem. E a senhora, senhora Nurã? Estou bem, obrigada. Bem, eu vou te mostrar lá em cima. Isso me faz pensar que parece que o Arra agora tem um outro hábito. Qual? Na medicina chamamos de ciúme, senhora. E infelizmente não tem tratamento. Me parece que são situações que ele não quer lembrar. Falarei disso durante a terapia amanhã. Não se preocupe. Vou garantir que ele venha dessa vez. Não precisa. Vou até a casa de vocês amanhã. Muito bem, doutora. Até amanhã, então. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.